O total de gastos com educação no ano de 2016 tem um limite mínimo fixado pela Constituição. Pois bem, esse limite mínimo será corrigido pelo mesmo critério das demais despesas para o ano de 2017. Nada impede que o Congresso Nacional decida alocar mais despesas à educação se necessário, caso julgue que são mais importantes do que outras despesas do orçamento que possam ser diminuídas. Em resumo, prevalece um teto de crescimento, mas a alocação de despesas dentro do orçamento é definida pela sociedade e através dos seus representantes no Congresso Nacional.